Por que dançar a 2 é muito bom! Olha só, eu falo aqui que a NL vai fechar essa primeira parte com 30 segundos de West e depois 10 de samba rascado. Procura o mais rápido que tiver aí, tá? Aí depois nós vamos ter umas 3 músicas de pausa e botamos umas demonstrações dos professores. Você tem samba aí? Ela tem samba, ela é DJ! Patrick o melhor agora, ela tem samba! Ela sabe o que é e o que é o melhor! Nasceu por aqui e ela... Foi! Mas começa com essa! Patrick e Gabriel Macimilio! Gabriel Macimilio! Gabriel Macimilio! Gabriel Macimilio! E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?